Olha eu aqui, pontual hoje, hein? Hoje eu tô aqui, hein? Hoje eu não me atrasei não, consigo fazer mais nada antes de começar o programa, tá? Bom dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, um ótimo dia! São 10 horas e 51, já virou relógio! 10 horas e 50 minutos e 45 segundos, a gente começou o programa hoje, hein? Pontualíssimos! 994217147 é o nosso WhatsApp pra você mandar vídeo, mandar sua foto, pedir aquele beijo e inclusive fazer aquele vídeo lá da sua rua. Aquele buraco que tá te incomodando, aquele bueiro sem tampa, pode reclamar pra gente que a gente tá aqui pra isso. E nós também estamos conectados com você nos nossos telefones pra poder receber aí a sua ligação reclamando do seu bairro, mostrando os problemas da sua comunidade, conversando com a gente sobre os problemas da sua comunidade. Manda o seu vídeo, grava, põe seu nome, põe seu bairro, coloca aí há quanto tempo que tá aquele problema, manda pro nosso WhatsApp que a gente vai mostrar aqui no programa. Vai pegar o vídeo e vai mostrar aqui no programa. Então mantém esse contato direto com a gente, que a gente aqui abre vários canais de comunicação com você. Nós temos ao vivo pelo nosso Facebook, um grande beijo pra todo mundo que tá ao vivo conosco pelo Facebook, tem o nosso Instagram, as nossas redes sociais sempre estão conectadas com você que tá aí do outro lado. É uma forma que a gente tem de manter esse contato aqui, interagir com você 24 horas por dia, 7 dias na semana e também a gente acha uma outra forma de agradecer pela audiência. Obrigada, viu? Você que tá conectado com você que tá aqui do nosso lado, você que tá aqui do meu lado, você que tá aí na frente, a gente quer manter esse diálogo reto, esse papo reto com você que tá do outro lado. Pra isso você pode usar os nossos telefones 3307-3951, 3307-3952 e o nosso WhatsApp. Quem não tem o WhatsApp hoje, né? Manda um áudio, sei lá, manda um vídeo, manda áudio, reclama, pode mandar áudio também. Márcia, aqui tá um horror, tá sem asfalto, tá com bueiro destampado. Deixa seu telefone, deixa seu contato que a gente vai manter esse papo reto com você que tá aí do outro lado. Manda áudio, manda vídeo, manda foto, manda o que quiser e deixa que a gente se vira. E pra você que assiste o programa todos os dias, a gente tem premiação. Toda terça-feira tem aquela maquiagem espetacular pra você. Você tá acompanhando imagens agora da Três Elefantes lá da Marcílio Dias, lá do centro da cidade. Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem na Marcílio Dias. Você tá acompanhando aí, ó. Coloca o endereço lá da Marcílio Dias e o telefone pra contato lá da Jeane. Porque lá na Três Elefantes você compra a sua maquiagem aqui na cidade e também faz encomendas pro interior. Então você liga 3633-3604 e o 9933-8567. Fala pra gente, Jeane, moro aqui. Guilherme Moreira, né? Marcílio Dias, né? Guilherme Moreira. Olha, Jeane, eu tô aqui em Maraã. Maraã é longe, viu? Maraã não é perto não, Maraã é longe. Tu entrega aqui em Maraã? Entrego. Jeane dá um jeito de entregar em todos os municípios do nosso interior. Todos os municípios do interior, Jeane entrega. Guilherme Moreira, no centro da cidade, número 118. E também tem agora um novo endereço. Fica lá no Vieira Alves, na rua Rio Mar, no shopping Vieira Alves Mall. Você tá acompanhando aí o novo endereço lá da Três Elefantes, aqui pertinho da TV, aqui no Vieira Alves, pra você que mora aqui pela região central, centro-sul da cidade. Fica ligado aí, porque em Portadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. E essa premiação é pra vocês. A gente tem paleta de sombra, paleta corretiva, tem um corretivo aqui pra sobrancelha, pra fazer a sobrancelha ficar bem bonita, aquela sobrancelha marcada. Eu, por exemplo, gosto, por causa dessa... Eu acho que dá aquela diferença no olhar, a sobrancelha. Tem corretivo, tem base, tudo pra você, perfume. Só pra você que é telespectadora do programa da comunidade. O que você faz? Vai ligar 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. O quê? Repita! Não tá. Importadora... Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Aí eu falo assim, Carlinhos, né, Carlinhos me conhece pelo olhar. Vira pra Carlinhos assim, Carlinhos... Agora, vai! Põe o Repita de novo, Ricardinho. O quê? Repita! Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Porque tem que ter esse close, entendeu? Que é uma coisa especial pra você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Tá ligado com a gente? Então continua ligado que a gente vai trazer os destaques do nosso programa de hoje. A gente vai trazer pra você o que foi notícia na cidade, o que é notícia na cidade, o que que tá acontecendo aí na nossa capital e também no interior do estado. Aqui na capital, quadrilha é presa, suspeita de praticar assaltos. Com eles foram apreendidos munições, armas, celulares, dinheiro, veículos e drogas. Olha só quantos crimes essa quadrilha acabou cometendo. E a ROCAM acabou fazendo essa prisão desses homens, desses indivíduos aí, todos envolvidos nessa criminalidade. E a gente vai trazer pra vocês esses detalhes. Um, dois, três, quatro, cinco pessoas. Olha quanta munição, arma. Cinco homens, jovens. Podiam estar gastando essa energia toda no trabalho, né? Ganhando dinheiro honestamente, não. Ia virar, sei lá, virava, trabalhava honestamente como pedreiro, mestre de obras, né? Ou estudava. Tem coisa mais fácil do que estudar? Presta atenção você que tem do outro lado. Volta pra mim aqui rapidinho, diretor. Estudar é moleza. Tu tem que sentar numa cadeira e ler livro. Não é muito mais fácil estudar do que virar bandido? Não é muito mais fácil estudar do que você ir lá e roubar as pessoas e cometer essa criminalidade? É. Aí diz, ah, mas onde é que eu vou arrumar o dinheiro pra poder estudar, pra poder trabalhar? Faz um bico como pedreiro, como mestre de obras. Organiza a vida. Não sai fazendo filho por aí sem você planejar a sua vida pra ter que sustentar, né? Organiza a vida e aí você vira o estudante que é muito melhor. Quadrilha armada rouba 40 mil reais em espécie do caminhão de uma distribuidora no Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Mais uma quadrilha atuando na cidade. Mais uma quadrilha cometendo crimes. Vamos sair da capital? Vamos lá pra Parintins? Tadeu de Souza vai trazer as informações. Lembra do funcionário da Câmara Municipal de Parintins que colocava câmeras filmadoras dentro dos banheiros lá da Câmara? Olha, foi exonerado. Respondeu o processo administrativo disciplinar e foi exonerado. E ainda vai responder também na justiça pelo crime que cometeu. Olha só o que é a pessoa ser tarada, né? Pessoa tarada, foi fazer besteira sem parar pra pensar. Olha aí a merda que... Eu falei até palavras, nem podia. Eu tô tão indignada. Olha só o desarranjo que deu na vida da pessoa. Tá vendo o desarranjo que deu? Pois é, vamos trazer pra você informações da capital do interior. Vamos voltar aqui pra capital. A gente vai lá pra rua São Cosme, no Monte das Oliveiras, denúncia da comunidade de hoje. Bruno Fonseca já tá lá, que eu já tava vendo o pessoal passando o link aqui pra poder trazer a denúncia da comunidade. Lembra que eu falei com você que tem do outro lado que você pode ligar pra cá, pode manter esse contato direto, pode mandar vídeo pelo WhatsApp? A comunidade Monte das Oliveiras, lá da rua Cosme, manteve contato conosco aqui pelo telefone, mandou contato pelo WhatsApp e o Bruno já tá lá ouvindo a reclamação de todo mundo, que a reclamação de lá é infraestrutura. Vamos trazer pra você essa denúncia também. E hoje tem resultado do Manaus Mais Saudável. É, sábado foi o encerramento, isso aí quem é? Aquela ali toda enxerida, olha o enxerimento. É o enxerimento, o bando de pessoal começou o Manaus Mais Saudável, tá terminando o Magricelo, tá terminando todo mundo magro e fica uma alegria que eu vou te contar, viu? A Bárbara Belota já tá aqui, Marcelo Belota também já tá aqui, junto com os ganhadores dessa edição do Manaus Mais Saudável. Sexta edição, mais de uma tonelada de quilos perdidos aí. Olha só quanta gente magra, meu Deus, quanta magreza. Essas são competidoras, é muita saúde. Essas que você tá vendo aí, olha, são competidoras aqui do programa da comunidade. Você lembra que a gente lançou a competição também pra telespectadores aqui do programa da comunidade? Essas aí são as irmãs que competiram. Vamos trazer também o resultado das participantes aqui do nosso programa da comunidade. Lembrando que a ganhadora, eram seis participantes, tá? A ganhadora vai levar uma transformação, vai levar também uma transformação no Espaço Amanda. E o que mais, Nilza? O que mais que ela vai levar? Ela vai pro Espaço Amanda, ganhou uma transformação. Essa que você tá vendo aí, toda a loura bonita, é a Sálvia Belota, né? E três meses, isso, academia, três meses na Personal Fit, que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Todo esse povo já tá aqui esperando pra entrar. E é com muita alegria que eu vou receber todos eles, que sou apaixonada por esse programa. Todo mundo já sabe, sem segredo pra ninguém. E a gente vai trazer pra você todas essas informações. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no nosso programa da comunidade. Que já começou, a gente vai pro rápido intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta. Não sai daí não.